E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão, opa, aconteceu aqui, nós estamos, deixa eu ver, eu consigo vir aqui, Toledo eu consigo, Padri também, nós estamos, podemos dizer assim, mais um que fodeu, peraí, aqui, 16, 16, nós estamos numa condição estranha aqui, viu, tá, nossa, 25 do Castil, vamos, vamos arrebentar isso aqui, tem que tomar os fortes, não adianta, o esquema é tomar os fortes, ah, Milão, oh Milão, aqui a gente perdeu, por causa do forte, então normal, vamos vir aqui, Goodsy, Papal State acertou a paz de Archen, Ah, Milão, bom, como que 18, ah, que engraçado, rapaz, vamos vir aqui, ok, Opa, o que aconteceu? Nossa, Aragorn saiu da treta, que merda, que merda, hein, que merda, bom, ok, nossa, não pegou? Ah, nossa, não pegou? aqui, ela tá considerada, é, é, é isso aqui, ó, ela tá sendo considerada, é, pretinha lá, né, exilada, encorajar, não, ok, vamos bater aqui, é, vou dizer pra você que tá foda isso aqui, viu, porque, vamos ver se eu consigo bater aqui, aham, vamos ver se eles estão em Córdoba, Granada, ah, saíram da guerra também, é, bom, vamos, vamos botar esse cara aqui, aqui, esse cara, vamos botar aqui em Paris, beleza, bom, essa guerra, foi lixosa, é, o nosso War Score aqui, tinha, tinha, nós tínhamos um War Score, até que, alguém aceitou paz, né, é, deixa eu ver aqui a nossa religiosidade, 86%, ok, 91%, peraí, pausa, se eu fizer isso mais um, tá sem ver, deixa eu ver, hum, nenhuma algo produzido, nenhuma algo é religiosidade, nenhuma coisa é religiosidade, nenhumничado é rest, que 5, putz, religiosidade, map mode, cadê um rest, Um rest Aqui 5 Aqui Um rest 7% Tá convertendo Aqui Putz Que bosta, hein Nossa, olha esse herdeiro 5, 2, 6 Esse é bruto, hein Esse é bruto Como é que eu baixo aqui Aumenta a autonomia Nossa Ganha 4 de estabilidade Uhum Só aumentar a autonomia aqui Que o povo ganha Acabou a guerra religiosa Nossa, a estabilidade, nossa, 3 Agora é só a gente recuperar O nosso main power Que Nossa, peraí Bohemia, peraí Bohemia Nossa, mano Os caras toraram todo mundo ali E agora eles estão vindo torar aqui Ai, caraca De neve Ah, tá bom Hum Bom, vamos vir aqui, 18 para 21, é, aqui dá para a gente segurar um pouco, beleza, nossa, olha isso aqui, Milão, e é claro né, pergunta da Grã-Bretanha, se ela sai, se ela sai daqui da ilha dela, porra nenhuma, vamos ver para onde está indo, Arshen, vamos botar uma tropa aqui em Paris, uma tropa aqui, uma tropa aqui, e vamos botar uma aqui em Champagne, e vamos recuperar, vamos lá, a gente pode fazer, deixa eu ver, peraí, cancela, ah, é isso aí, aqui, perfeito, aí agora a gente vai adicionar uma pausa, porra, aqui, a gente vai adicionar uma política, essa aqui, não, ou cancela, rapaz, essa aqui, ó, a gente ganhou mais 5% de, a gente pode adicionar essa aqui também, Ahn, um Administrative Power por mês, tá, ahn, um Administrative Power por mês, a gente tem essa política aqui, para nós está ótimo, hum, tá, Urbino aceitou a paz de Common Health, Suggest, Pagar 192, Peraí, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é Bohemia, Bohemia, Mains, Quem é esse 50 aqui? É, Common Health, Tá, vamos lá, Clear, Ahn, é, vamos aceitar, Ótimo, Perfeito, Agora a gente está em treta com a Bohemia, Só que a Bohemia eu não vou dar boi não, Sinto muito, Bohemia, Você, a gente vai brincar, Ahn, Vou passar o ferro na Bohemia, Bom, vamos lá, Vamos subir, Cadê Vênis? É, não dá, Vênis, claro, tem 500 mil barcos protegendo ela aqui, tem Urbino, deixa eu ver quem são os nossos inimigos, Ahn, Bohemia e esse mano aqui, né, deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui, Doca aqui, rapaz, Vamos subir, Vamos subir, Ahn, pausa, Pausa, bom, pausa, Dia de retribuição, Durante, Durante, Os humanos, Certos países, Solta a chance de intervenha no nosso interno conflito, Without the risk of the attribution, Before the interno conflito finally put to rest, That countries need to learn that, Don't forget that easy, Ok, Tá, Não sei se isso, Ahn, Reform society, Crush them, Ok, Doze nobres, Venha, Brincar com vocês aqui, Vamos repagar essa, Não quero mais ser defensor da fé, Porque eu já tô com a minha, Com as minhas coisas em dia, Vamos falar assim, Vamos convertendo algumas, Tem bastante reforma de aqui, Mas, A gente é tolerante, Tá vendo? Ó, Então, Ok, Acabou a guerra, Vou falar negócio pra vocês, Não vou fugir da raia não, Nossa, Ligie convertido por reformed, Ó, Bom, Vamos lá, Convertei mais um, E a gente tá com 166, Church power, O que que a gente pode ganhar aqui? O que que tá cagando pra nós aqui? Vamos, Early prestige, Manpower, Recovery speed, Isso aqui é bom, hein? Ideia, Cost menos 5, Desenvolvimento, Cost menos 5, Falando em ideia, Na hora de a gente abrir uma, né? Antes a gente tem que tá 14 aqui, Vamos dar um, Tech up, Beleza, Ahn, Isso aqui, Pessoal, Esse lance aqui da, Da, Church power, Faz parte do, Do patch, Né? Ideia, Cost, Development, Development, Manpower, Recovery speed, Com certeza, A gente pode botar, A gente tem 3, A gente pode botar mais, Quando chegar a 100, A gente vai colocar mais um, Beleza, Essa religião, A gente aceita agora, Tolerância, Tranquilo, Protestante, Reforma, Tá vendo? Tá, Pausa, 2% de mercantilismo, Castil e, Tá, 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 Fodas, Tô preocupado, Não quero ser defensor da fé, Trade company, Porra, Trade company, Não vai dar muita grana pra gente não, Local good production, Aqui, Original, Land force limit, Replace barracks, Local manpower modifier, Hum, Mano, Vamos lá, Vamos terminar, Bom, Aqui tá acontecendo alguma coisa, Bordeaux trade node, Ah, Não pode construir mais aqui, Tá, A gente tem que melhorar, A gente já tem trade, Navy, Aqui, Já tem aqui, Bom, Nisse dá pra fazer, Armory, Bom, Eu vou falar a verdade, Que também não precisa de manpower, Por enquanto, A gente tem outras coisas, Que a gente precisa investir primeiro, Bom, Na verdade, Aqui, 14, Hum, 20, Aqui, Bom, A gente, Saiu de uma guerra, De outra, De outra, De outra, De outra, Vamos ver como é que tá o nosso, Ah, Espera aí, Lorraine, Lorraine, Ok, Deixa eu ver, É, Nossa agressiva expansion é zero, Logo, Ninguém vai atacar a gente, Por, Tá, Vamos dar uma olhada no Trier, E olhar os causos dele, Ok, Lorraine, Uh, Viewer country, Uh, Uh, Conquest again, Arshon, Tá, Vamos ver, Archon, Arshen Na verdade, né Opa, volta Aqui Bom, se eu declarar a guerra nele Boemia não pode Só esses lixos vão poder atacar a gente de volta E eu vou dar Esses territórios aqui pro Trier Tá, e se eu resolver Atacar Brabant Nocaut dos Belles Arshen Não Tá Então Guerra no C Burgundy Cancelou Pronto Aqui é o A ou C que tá em guerra com a gente Quem mais que tá? Y Ah, esses mana aqui em cima Geori Beleza Vamos pegar aqui Bom, Milão já entrou em cima já dos caras Já arregaçou com tudo Clevis Let's Pausa Ah, tá Reforma Borders Mayshoes Ganha 20% De Church Power E Bohemia Fica Fica Fudidinha Com a gente Ah Turn Away Ok Foda-se você Bohemia Bohemia pode ficar Menos 500 Aqui morreu mais um Nossa, olha isso aqui Prestígio Ok Moral das armes Ok Reformador Por etiquetar Viver sob a proteção Suportar a igreja Tá Vamos ver Puta que merda Acabei perdendo prestígio Nessa bosta Aragorn entrou numa aliança Militar Com Portugal Tá Ok Arshin Aqui Beleza Então Vamos vir pra cá Vamos tirar o Deixa os caras queimarem Manpower lá Fazendo Os Bom S Freesia Soul for Peace Que que o S Freesia Ah Ah Aquele Que vai ser Vassalizado Membro do Império Tá Mas é Poderia ser uma boa oportunidade Pra gente Vamos ver Será que eu consigo anexar Essa província dele Ainda não Então Deixa rolar Y Bom Aqui tá sendo feito Aqui tá sendo feito Aqui tudo tá sendo feito Então Vamos pegar uma aqui em cima Que não tá sendo Ah Não dá pra gente ir Pra lá Esperar um pouquinho Né Opa Arshin Quer paz Hum Decline Deixa eu Trier Tá Vou esperar acabar aqui Geori Geori Quer sair daqui Geori Clear Suggest Quero dinheiro Seu Opa Geori tá do lado Dos Flanders Peraí Peraí Geori vai ceder Para os Flanders Geori Força Relígio Não Tá ótimo Flanders Ou Geori 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 Aceitou Um terreninho Mais pro Nosso amigo Flanders Aqui Eu consigo Fazer um Fabricar um Clem Aqui Não Cadê Ah Aqui tá quase Vamos ver aqui O Alcen Ah Alcen Aqui Cadê o Alcen Aqui embaixo Deixa eu terminar aqui De Fazer o Siege Assim que a gente Terminar o Siege Desses mano Aí Opa Foi ali Fazendo o Siege Aqui em cima Bom Vamos fazer o seguinte Vamos salvar Isso aqui Porque eu vou fazer Um teste aqui Vamos ver O que que dá Aqui Ah Já tá tudo Ocupado Pelos Flanders Não Por Milão Hum Ah So for peace Nossa Ele ia aceitar Cede pro Milão Caramba hein Bicho Return core Não Não Eu não consigo Não Milão tomou todos Eles aqui Eu não consigo Passar pra mais Ninguém Tá Sugeri uma demanda Aqui Grana E War 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 Reparation Transfer Trade Power Não War Reparation Beleza Perfeito Tá Deixa eu ver Archen Archen Deixa eu te falar uma coisa Não Trier Vou só esperar Acabar aqui Embaixo Opa Pausa Local trade power Tax modifier E aí Será que vai aqui Esse negócio Ou Tá de osso Mesmo Vamos ver Apesar que Se ele Topar Dar Aqui Não Não topou Então Vamos esperar Acabar aqui Vamos dar Essa terra Aqui Pra Áustria Não Tem Peace Offer Não Vamos esperar Acabar aqui Opa Ok Veio Vamos lá Suffer Peace Vai pra Áustria E a gente Queimando Diplomatic power E ó Pegando uma Graninha Ok Ótimo Áustria Ganhou um Pedacinho Aqui já Deu 100% Vai Pra Vai Pra Trier Acabou Ó Ha 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 Papal Stain Existe ainda Aonde Ah Aqui Bom O que a gente Fez aqui Galera Basicamente Nós Não tomamos Terra Nenhuma Usamos Nossos Aliados Demos Terra Pra Eles A 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 Ganhamos Ganhamos Grana Vamos Converter Mais Ixi Aqui Nós Demos Um feed Para Nossos Aliados Os Flanders A gente Tá dando Um update Nele Aqui Vamos Cancelar Aqui Vamos Na Áustria Vamos Ver Como É A 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 75 Heretic Religion Agressiva Spansion Corra Royal Marriage Improving Relations Ótimo Então Transfer Trade Power Eles Transfer Trade Power Também É Isso aí Galera A gente Evoluiu Bem Agora O Trier A gente Precisa Dar Um Apoio Para O Trier Porque Ele Vai Ele Tá Com Duas Províncias O Lance Agora Aqui O Cologni Eu Não Sei Como É Que Eu Faço Para Ok Trier Burn Der Etics Precisava Descobrir Uma Forma De Eu Entrar Em Guerra Pelos Nossos Aliados Pelos Nossos Vessels Quero descobrir De L De Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma